Música Nos 14 municípios de Malanjo, Cacuz é o segundo município mais desenvolvido. Depois de visitarmos o Jardim da Liberdade e as quedas de Calandula, vamos conhecer as Pedras Negras do Punguandong. Música Música Já estamos nas Pedras Negras do Punguandong. Estamos com guia para nos mostrar os locais que devemos visitar. Este local em que estou sentado, em que nos encontramos, é o Kanzamba, onde a rainha Zingambandi literalmente vinha descansar depois da sua atividade laboral. É aqui, nesse local. Música Em 75, Agostinho Neto passou a rir de helicóptero. O Penegrino quando vem aqui, após já ter tido as suas orações, do regresso, pela primeira vez, mandou aqui essas Pedrinhas. Então o sinal de que eles estiveram cá? Sim. Música 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 Este local em que nos encontramos, é conhecido como as pegadas da rainha Zingambandi. Cá nas pedras negras do Punguandongo, tem apenas duas pegadas. Uma pegada, que é lá mais adiante, e a segunda pegada que é esta. É a terceira pegada, que está fora da região das pedras negras do Punguandongo. Música 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 Muito obrigado por estar conosco até aqui. Música 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 Música